Essa é a lista de bens que você consegue encontrar usando o Sniper. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 45 das 365 lições que eu vou te passar ao longo desse ano. Meu amigo, minha amiga, hoje a nossa lição está ligada ao tema maior, execução. Você que me acompanha aqui sempre me ouve dizer que o advogado que entrega resultado não precisa correr atrás de cliente. Então você precisa ser um entregador de resultado. Você precisa ser uma advogada entregadora de resultado. E sim, entregar resultado depende muito do conhecimento que o advogado tem. Claro que não depende apenas disso. Às vezes depende também da boa vontade do magistrado, depende também da velocidade do processo, mas muito, eu digo que 90% do resultado da sua execução depende do quanto você conhece. E para te ajudar a obter cada vez mais resultado, hoje nós vamos falar do Sniper. Primeiro de tudo, você tem que saber o que é o Sniper, né? O Sniper é uma ferramenta de busca de bens criada pelo CMJ. Uma ferramenta que, na verdade, consulta a base de dados de vários outros sistemas. O Sniper não tem base de dados própria. Ninguém vai lá e se cadastra, presta informação ao Sniper. O Sniper é uma ferramenta que consulta diversas bases de dados. E é a partir disso que a gente consegue saber qual informação o juiz obtém, então, consultando o Sniper. Qual é a lista de bens que você consegue trazer para o seu processo quando você pede para o juiz consultar o Sniper. Antes de mais nada, o Sniper já está em vigor em todo o Brasil. O juiz não precisa baixar nenhum programa para utilizar o Sniper. O juiz não precisa aguardar nenhuma regulamentação do tribunal dele. O CNJ simplesmente botou a ferramenta em funcionamento, cadastrou todos os juízes e o juiz consegue usar o Sniper acessando a plataforma digital do Poder Judiciário. Simples assim, muito mais simples do que parece. É claro, meus amigos, que nesse começo é natural que alguns juízes tenham resistência, que alguns juízes digam que a ferramenta ainda não está em funcionamento, simplesmente por medo do desconhecido, porque eles ainda não utilizaram, ainda não viram, né? Como a ferramenta pode ajudar na efetividade da prestação jurisdicional? Como que a ferramenta pode ajudar a execução chegar ao fim e ser aí menos um processo na mesa do juiz? Mas vamos ao que interessa. O que você consegue, então, através da consulta ao Sniper, o que você consegue trazer para o seu processo. É isso que eu quero te dar clareza a partir de hoje. A primeira coisa que você consegue é descobrir se o seu devedor é parte em alguma ação judicial. O Sniper, então, ele consulta a base de dados do próprio CNJ. E o CNJ, ele reúne todas as ações judiciais espalhadas por todo o Brasil, de qualquer natureza. Então, quando você pede para o juiz usar o Sniper, o Sniper vai lá na base de dados do CNJ e verifica se o CPF do seu devedor ocupa o polo ativo ou passivo de alguma ação espalhada pela Justiça. E como você pode tirar proveito disso na sua execução? Vamos imaginar que lá, na resposta à sua consulta ao Sniper, apareceu que o seu devedor, ele é autor de uma ação indenizatória, lá na Justiça do Rio Grande do Sul. Você, como advogado, vai entrar nesse processo, nessa ação eletrônica, e vai confirmar. Há um crédito, o seu devedor se diz credor, ele está tentando receber de um terceiro. Opa, esse crédito, como tem valor econômico, pode ser peorado. E é exatamente isso que você vai buscar, a penhora desse crédito. A primeira informação é, então, ação judicial que o seu devedor é autor ou é réu. E daí você pode tirar várias outras lições, várias outras utilidades práticas. Segundo tipo de informação ou de bem que o CNJ te dá, é a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Todas as vezes que alguém sai candidato a um cargo eletivo, essa pessoa é obrigada a informar ao TSE o seu patrimônio. Então, o TSE tem lá, historicamente, as últimas eleições, toda a relação de bens que os candidatos declararam. Então, se o seu devedor, pessoa física, obviamente, tiver sido candidato a algum cargo público, o Sniper vai trazer para o processo a lista de bens que ele declarou, lá quando ele foi candidato a esse cargo público. Veja bem, essa lista diz respeito à situação dele naquela época. Não significa, então, que ele só tem esses bens, e nem significa que ele ainda tem esses bens. Então, um cuidado que você deve tomar, se por acaso, na sua consulta ao Sniper, vier positiva a informação do TSE, dizendo que o seu devedor declarou ter uma casa e um carro, o mínimo que você tem que fazer é conferir se essa casa e esse carro ainda estão no nome do seu devedor, antes de sair pedindo a penhora e acabar penhorando bens de terceiro. Então, essa é a segunda base de dados, a base de dados do TSE. Essa é a segunda, segundo item, então, na lista de bens que o Sniper traz. Terceiro, ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil. Se o seu devedor tem alguma aeronave cadastrada no nome dele, vai aparecer na consulta ao Sniper. Quarto, Tribunal Marítimo. Tribunal Marítimo. É obrigatório o cadastro junto ao Tribunal Marítimo de grandes embarcações. A lei respectiva, ela fala embarcações com mais de 100 toneladas, se eu não estou enganado, são grandes embarcações. As pequenas embarcações, não, elas não aparecem na consulta ao Sniper, porque aí o cadastro delas fica aos cuidados da Capitania dos Portos. E o Sniper ainda não consulta a base de dados da Capitania dos Portos. Mas o Tribunal Marítimo, sim, se o seu devedor for proprietário de um navio aí, de grande porte, vai aparecer na resposta à pesquisa do Sniper. E que mais, professor? Bom, se o seu devedor for sócio de alguma pessoa jurídica, então se ele tiver cota social de alguma empresa, o Sniper descobre e relaciona no processo, porque o Sniper vai lá na base de dados da Receita Federal e traz essa informação para o processo. Esses são os itens que hoje, absolutamente hoje, quando eu gravo esse áudio, o Sniper traz como resposta. Isso não significa que a coisa vai parar por aí, de maneira nenhuma. O Sniper está sendo plugado ao SISBAJUD, para que o juiz possa consultar também dinheiro do devedor através do Sniper. O Sniper também vai ser plugado ao InfoJUD, para que possa vir a declaração de imposto de renda do devedor. Eu tenho certeza que futuramente vai ser plugado ao RENAJUD e todas as demais ferramentas de busca de bens. Com o passar do tempo, o Sniper vai evoluir, até chegar ao ponto que o juiz não vai precisar fazer um monte de pesquisa. O juiz vai dar um clique e vai fazer a busca de informações em várias bases de dados, de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática e muito mais efetiva. O Sniper, ele não serve apenas para buscar esses bens, esses direitos que eu acabei de mencionar para você. Ele serve também para buscar dados cadastrais do devedor, então dados de qualificação, dados de endereço, nome do pai, nome da mãe, etc. E também para mostrar os relacionamentos que o seu devedor tem com empresas e com pessoas físicas. Ele faz o cruzamento de dados. Então, são três funções do Sniper e hoje nós focamos a nossa lição na função busca de bens. Eu espero que a coisa tenha ficado bem clara para você, espero que você me ajude aí a espalhar esse conhecimento, espero que você esteja se tornando cada vez mais um expert, uma expert em execução para entregar resultado sempre para os seus clientes. Fica com Deus e até a próxima.